Do mesmo criador da fanfic da terceira temporada de Clube 57, galera, a partir de hoje a gente estreia aqui uma fanfic da quarta temporada de Clube 57 Que é a continuação daquela fanfic da terceira temporada de Clube 57 Então se você tá perdido, assiste primeiramente os vídeos aqui nos cards e depois retorna aqui E sem mais delongas, depois da vinheta Olá, eu sou Matheus Bennett e você está no TeleRover, o seu canal de séries e telenovelas juvenis adolescentes E vamos ver aqui o que rola no primeiro capítulo da quarta temporada da fanfic de Clube 57 O episódio 1, galera, tem o seguinte título Um novo começo e narra o seguinte Se passam alguns meses Eva se prepara para sua formatura da faculdade Manuel do futuro pede ajuda para sua família E JJ para preparar uma surpresa para Eva Sophie faz um teste de gravidez Miguel volta à central do tempo depois de meses de lua de mel Tiago e Delilah chegam à faculdade De Eva para verem a formatura dela Começa a formatura Eva recebe um bilhete Dizendo que ela tem que saltar para 1959 Eva se preocupa Ou seja, meus amigos e minhas amigas Um começo aqui de temporada bem introdutório Com tudo muito bem Mas aí acaba surgindo uma nova urgência aqui né Para o universo de viagens temporais de Clube 57 Agora eu estou curioso Porque 1959 e não 1957 Vamos ver agora o que rola no capítulo 2 E o capítulo 2 pessoal tem o seguinte título A formatura de Eva E nesse capítulo acontece o seguinte Eva se forma Todos parabenizam Eva Eva corre para a casa de Manuel Para poder saltar com a ajuda da Frank em TV Mercedes e Uso se encontram depois de alguns meses Manuel e Amélia ensinam Roger a falar Verô é repreendido pelos pais Eva salta para 1959 Manuel conta para todos que Eva saltou no tempo Ou seja, a treta temporal vai começar tudo de novo Meus amigos e minhas amigas E agora com a Eva Já uma verdadeira mulher Já uma adulta formada na faculdade E já o título do episódio 3 galera Dando andamento é o seguinte Olá 1959 Meu Deus Eva chega a 1959 Sophie descobre que o teste de gravidez deu positivo Eva e Verô se encontram Manuel mostra a Frank em TV para Roger Manuel do futuro se culpa por não ter destruído a Frank em TV Sophie conta para Cecília que ela está grávida JJ e Thiago decidem ajudar Manuel do futuro a consertar a Frank em TV Eva encontra Manuel em 1959 E será que vai ter o casamento Manuel agora já que a Eva saltou para 1959 E sobre esse Roger em questão que eu estou querendo muito ver né Qual é a peça chave, a peça crucial desse novo personagem em questão Agora né, demos os parabéns né para Sophie e Rubem que vão ser papais E já o capítulo 4 tem o seguinte título O tio da Eva Eva e Manuel se abraçam Amélia apresenta Roger para Eva Manuel do futuro JJ e Thiago começam a consertar a Frank em TV Sophie chega a 2024 E conta para Rubem que ela está grávida dele Delilah se preocupa com Eva Aureque pede conselhos a Miguel para poder conquistar Cecília Meu Deus do céu Rubem fica feliz com Sophie Rubem conta para a família que ele vai ser pai Manuel fica chocado com a notícia Agora eu que fiquei chocado com essa notícia né De que o Roger seria o tio da Eva Meu Deus do céu Vamos ver, tá ficando interessante hein galera E provavelmente inspirado em Grat O título do quinto e último capítulo Que a gente vai ver hoje galera É o seguinte A noite dos meteoros Manuel aceita que vai ter um bisneto Eva começa a se perguntar sobre Roger em 2024 Aureque chama Cecília para jantar Cecília aceita No dia seguinte Eva pede ajuda a Verô para saber quem escreveu o bilhete Quem será galera Manuel do futuro descobre que a noite vai cair um meteoro Que vai ajudá-los a ligar a Frank em TV Cecília e Aureque jantam juntos Eva e Verô não conseguem descobrir quem escreveu a carta A central do tempo é hackeada Começa uma chuva de meteoros Manuel manda JJ e Rubem saltarem JJ e Rubem saltam Ou seja, meus amigos e minhas amigas Manuel vai aproveitar Igual lá no final da primeira temporada de Clube 57 Essa chuva de meteoros Para pegar o buraco negro E fazer a Frank em TV ligar em questão Agora só um ponto que eu fiquei aqui Enculcado nessa fanfic Aqui nesses cinco primeiros capítulos Foi o seguinte galera Aureque e Cecília Será que combina galera? Eu acho que a Cecília combinava mais com o Nero Somente uma opinião minha aqui Até porque é difícil a gente escolher alguma personagem feminina Que combine com o Aureque Tirando a Eva Até porque a Eva em questão está comprometida com o JJ Mas quem seria a pretendente ideal para o Aureque? Será que realmente seria a Cecília? Comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse evento por si E bom meus amigos e minhas amigas Esses são os cinco primeiros capítulos Que abrem a nossa nova saga aqui De vídeos com fanfics em questão de Clube 57 E aí vocês gostaram desses cinco primeiros capítulos? Me conta aqui embaixo o que vocês acharam também E as suas teorias do que vai rolar nos próximos cinco capítulos Que a gente vai trazer para vocês aqui na próxima semana Fechou? E dessa forma, sem se estender mais então Pessoal, o nosso vídeo de hoje Total Errúvia vai ficando por aqui E se você gostou, não esqueça de deixar o seu like De descer aqui embaixo De se inscrever no nosso canal Para receber mais vídeos de Clube 57 Fiquem todos com Deus Abração e fui pessoal! Tchau! 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 Tchau!